Dingombel, dingombel, dingol, dingombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingombel, dingol, dingol, dingombel Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Dingombel, dingombel, dingol, dingol, dingombel